Oi, pessoal, tudo bem? Esse daqui é um vídeo de uma confissão. Eu quero confessar uma coisa com vocês que aconteceu muito recentemente comigo no consultório e a respeito desse sentimento que a gente tem e a gente carrega, que se chama vergonha. A minha confissão aqui é que eu tenho vergonha de contar as coisas que eu faço. Outro dia, chegou no meu consultório uma cliente que não é uma cliente nova. Ela já frequenta o tratamento de Spirit Coaching há algum tempo. Ela me conhece há alguns anos. E um dia ela chegou aqui no consultório e disse assim, Kátia, você é louca. Eu falei assim, como assim? O que você quer dizer? Como assim eu sou louca? Olha só, Kátia, ela me disse. Nem sabia que você fazia vídeos. Você não me fala, não falou pra ninguém. Descobri que tinha um monte de vídeos super interessantes seus, que tinha um canal inteiro cheio de vídeos. Comecei a assistir, achei super bacana. Descobri que você tinha um site. Fui lá no site, olhei, descobri que tinha curso online. Li tudo, achei super legal. Comprei um curso, comecei a fazer. Tô encantada. E como você nunca me diz isso? E aí eu fui olhar pra mim mesma, né? Porque é que eu nunca tinha dito. E na verdade é isso mesmo. Eu conheço um monte de gente, clientes antigos, que eu não conto das coisas que eu faço. E o motivo de eu não contar é porque eu tenho a sensação que tô vendendo e que isso não é bacana. É só uma crença. Porque você já deve ter reparado que eu faço esses vídeos e faço as minhas coisas com muito carinho. Eu gosto muito de fazer isso. Então, é uma maneira que eu encontro de ajudar muita gente e compartilhar coisas que eu aprendi. Bom, por conta disso eu resolvi fazer esse vídeo hoje. Eu não vou contar aqui tudo que eu faço porque é muita coisa. Mas tem uma coisa em especial que eu sei que os assinantes desse canal, muitos não sabem que eu faço. Que é um retiro aqui no Brasil. Que acontece somente uma vez por ano e vai ser agora em janeiro. Esse retiro se chama 21 dias para transformação. E o motivo de eu estar te contando isso é pra você ter a oportunidade de saber que isso existe. Talvez não seja pra você, mas pode ser pra alguém que você conheça. Ele é muito importante. Eu descobri esse retiro há uns 10 anos. Quando eu passei por uma situação de saúde, eu fui parar nos Estados Unidos para conhecer um médico que se tornou um dos meus mentores, um dos meus professores espirituais, que é o Dr. Gabriel Cousins. Eu fui aos Estados Unidos para conhecê-lo e participar desse programa que ele desenvolve lá, chamado 21 dias para transformação. Bom, resumindo bem a história, eu gostei tanto desse programa. Ele promoveu em mim uma transformação tão grande e tão poderosa. E, além disso, eu enxerguei nos meus colegas do retiro uma transformação em nível de cura de doenças. Cura de doenças mesmo, reversão de diabetes, reversão de problemas de articulação, inclusive situações emocionais muito fortes, como depressão, como pânico, uma série de coisas. Eu fiquei tão encantada que, no final do programa, eu me aproximei do Dr. Cousins e falei que eu queria trazer isso para o Brasil, porque não é todo mundo que tinha o recurso financeiro que eu tive que ter para poder fazer o programa lá, a disponibilidade de deslocamento até os Estados Unidos, visto, passagem aérea e tudo mais. E, além do mais, ser fluente no idioma inglês. Daí, eu fui fazer um curso de mestrado com o Dr. Cousins e fiquei sendo aluna dele. Hoje em dia, eu sou uma das principais alunas dele e trouxe o programa completo para o Brasil. E esse programa aqui também se chama 21 dias para a transformação. Eu vou te contar brevemente sobre o que é esse programa. É um programa de 21 dias, é um retiro de 21 dias, ou seja, são três semanas. E você pode escolher fazer as três semanas, ou fazer apenas uma, ou fazer apenas duas, de acordo com a sua disponibilidade. A primeira semana, ela tem um foco de desintoxicação física. Então, é um intensivo de detox, onde eu ensino diversos métodos de desintoxicação. A gente aplica todos os métodos lá, de tal maneira que em sete dias, em média, as pessoas têm uma perda de peso de quatro quilos. Em média, tem gente que pede três, tem gente que pede sete quilos. Então, eu digo que em média, são uns quatro, quatro quilos e meio em uma semana. A pele melhora, é aparente um rejuvenescimento da pessoa. A gente faz até foto antes, foto depois. E junto com essa primeira semana desse detox profundo, eu dou aulas diárias de reconexão da pessoa com a espiritualidade natural de cada um. Então, por isso, essa primeira semana é chamada de jejum espiritual. É um momento que você tem de profundo encontro com aquilo que você considera de mais sagrado e espiritual, além do detox físico. A partir daí, a gente entra na segunda semana. E na segunda semana é feita uma alimentação, que é chamada de dieta curativa. E nesta semana, eu ensino o programa Ponto Zero, que é esse mesmo que eu tenho o curso online. Mas nesse programa é presencial e eu ensino como que é esse método de desintoxicação no campo emocional e mental. Para a pessoa se libertar de crenças, para a pessoa se libertar de padrões, daquilo que ela aprendeu a vida inteira, daquilo que a mãe falou, que o pai falou, que ela aprendeu na escola, que ela aprendeu do sacerdote da igreja dela e que não está servindo mais. Porque são crenças limitadoras e que levam a gente a algum tipo de compulsão. Pode ser compulsão de comida, pode ser algum tipo de fobia, de medo, pode ser dificuldade de relacionamento, dificuldade de ganhar dinheiro, uma série de coisas. Então, a gente passa uma semana nesse intensivo de limpeza emocional e mental. E na última semana desses 21 dias, eu ensino a pessoa a ter uma consciência naquilo que ela põe para dentro do corpo. Tanto dentro do corpo fisicamente, aquilo que ela come. Então, existe um programa chamado Alimentação Consciente. Simultaneamente, aquilo que ela alimenta a mente. Então, é um programa também chamado Vida Consciente, Vida e Alimentação Consciente. Durante 21 dias, você tem um convívio direto comigo e eu sou muito de compartilhar tudo o que eu aprendo. Então, é um programa muito bacana. A gente tem aulas de yoga, a gente tem contato com a natureza. Bom, é uma série de coisas. E eu te convido a conhecer através do site. O site onde tem todas as informações do programa se chama arvoredavidabrasil.com.br E ali tem os meus vídeos bem explicadinhos de tudo o que acontece no programa de 21 dias. Na minha opinião, eu que já fiz muitos retiros no Brasil e no mundo, na minha opinião, não é porque eu que faço ele, é um dos programas mais completos de retiro, que dá realmente todas as ferramentas, as melhores que eu conheço, para a gente transformar a vida. E quando a gente transforma a gente mesmo, sabe qual é a mágica que acontece? O entorno se transforma também. E a sua vida muda completamente. Então, aquilo que foi muito bom para mim, eu tenho um prazer enorme de compartilhar com todo mundo que eu conheço. O programa tem um valor muito acessível, no sentido daquilo que é oferecido. A gente tem um médico presente todo o tempo. A gente tem uma equipe de pessoas, assim, que está ali para te apoiar, para você conseguir passar por toda essa transformação. E, é claro, são 21 dias que você me tem como a sua coach para essa transformação que você busca. Bom, eu consegui dizer uma coisa que eu faço e compartilhar isso com você e fazer esse convite para você conhecer esse programa e se dar esta oportunidade agora no mês de janeiro. Eu só faço isso aqui no Brasil uma vez por ano. Tá bom, gente? Obrigada pela sua atenção e obrigada por me ajudar a romper a minha vergonha de falar o que eu faço. Beijinho. Tchau, tchau.